E aí pessoal, beleza? Hoje eu quero mostrar aqui pra vocês como fazer a desmontagem completa da Embel MD2 GC. Essa aqui no calibre 380. Bacana de mostrar a desmontagem dessa pistola porque a gente já fez uma da Colt, uma das plataformas 1911 série 70 normal. Essa aqui agora nós vamos fazer uma plataforma 1911 série 80 e com a DC. Que é uma diferença, duas diferenças que a outra plataforma do outro vídeo que a gente fez não tem. Essa aqui um colega atirador emprestou pra mim pra eu poder fazer esse vídeo. Então eu vou aproveitar e mostrar aqui pra vocês como fazer essa desmontagem completa. Primeiro vamos fazer a inspeção de segurança. Mostrar aqui o equipamento tá vazio, inspeção tátil, inspeção visual. Ok, equipamento tá tranquilo pra trabalhar. Ao contrário, ao contrário das outras pistolas, da Colt, que eu fiz até um demonstrativo de como fazer a manutenção dela, como fazer a desmontagem dela, como fazer a desmontagem dela sem ferramenta, essa pistola em particular é um pouquinho mais complicada e a gente não vai conseguir fazer a desmontagem dela sem ferramenta. Nós vamos precisar de algumas ferramentinhas. Nesse caso, o que nós vamos usar? Vou precisar de uma punçãozinha pra empurrar os pinos. Eu vou usar um martelinho aqui e vou usar também uma ferramentinha que eu improvisei que nada mais é do que um prego. É um preguinho dobrado. Tá vendo? É um preguinho dobrado porque ela tem uma travinha ali na trava ambidestra do ADC que nós vamos precisar remover. Então, eu vou precisar dessa travinha. Tô procurando uma outra que eu tinha feito aqui, mas agora eu não vou encontrar. Então, a gente vai tirar o carregador. Vamos lá. Ao contrário daquelas que a gente... das padrão 19H que a gente viu, essa aqui não tem, a gente não consegue fazer a desmontagem do plug da mola. Ele não tem bucha no cano, tá vendo? É um cano boa, até é um cano bem grosso. A gente vai começar a desmontagem direto pelo slide. Então, eu puxo o cão aqui pra aliviar um pouco mais o peso. Trago o ferrolho aqui, seguro ele com essa mão. Eu vou alinhar esse rasgo aqui, ó. Tá vendo? Esse cortezinho aqui com a ponta do retém do ferrolho. E o que eu faço é, ou eu empurro aqui atrás com esse pininho que sobra, ou então simplesmente puxo aqui pela frente. Como fica mais fácil. Posso empurrar aqui atrás, ele vem um pouquinho à frente, puxa. Já tirou a travinha, coloca ela pra lá, segura o ferrolho, sai, tá feita, a gente libera ele. Desmontagem em primeiro escalão. Puxo aqui e seguro essa mola pra ela não pular. A mola vem, empurro o plug e empurro o cano à frente. A desmontagem em primeiro escalão tá feita. Lembra que a gente viu, essa aqui a gente já consegue ver de cara a diferença da 19H 11 padrão? Porque você pode ver que essa bucha, ela não é vazada, cônica. Tá vendo? Essa aqui é cônica, a outra é cilíndrica. Ela tem até uma guiazinha aqui pra trabalhar em cima do cano. A molinha dela é mais curta, porque esse plug também, ele é maciço praticamente por dentro. O cano tem um bloco fixo, não tem aquele link que a gente viu no cano da 19H 11. E aqui, como eu já falei no outro vídeo, eis a trava 80. Tá vendo? A travinha do percussor, que essa aqui é uma série 80. Então pra gente começar, vamos começar a desmontagem pelo ferrolho. A série 80, ela trava o percussor. Se eu empurrar aqui, o percussor não vai. Então como é que eu vou fazer? Empurro a trava com o dedo mesmo. E com a punção, empurro o percussor. Se eu soltar a trava, o percussor já vai ficar preso lá dentro. Caso não fique, vamos simular que ele não vai ficar. Apertei, ele voltou. Eu vou, empurro a trava, empurro o percussor. E chego, forço um pouquinho a plaquinha pra dentro. Igual fez naquela 19H 11 padrão. Apoia com o dedo aqui na frente pra mola não pular. E com a punção, eu arrasto o pleitezinho pra frente. Tá aqui. A mola, o percussor já vai saltar. Ele não vai pular. Assim que eu apertar a trava 80, ele vai sair fora. Mantenha ela apertada pra você tirar o percussor e a mola. Nesse caso, agora eu preciso tirar o extrator e a trava 80. Como é que eu vou tirar a trava 80? O percussor. E a trava 80 também. Eu preciso aliviar um pouquinho. Só um pouquinho. Você vai ver que você levanta um pouquinho o extrator. Ele tá calçadinho no lugar dele. Eu levanto um pouquinho o extrator, ele já vai liberar a trava 80. Se eu der uma batidinha na mão, ela cai. Eis a trava 80. Um pininho com uma molinha. Por favor, cuidado com isso. Botem no recipiente. Não percam essa molinha. Se perder essa molinha aqui, a encrenca tá feita. E agora pra tirar o extrator, ou você puxa direto por aqui. Se ele não quiser sair direto aqui pela frente, você vai ter que vir aqui dentro. Deixa eu tentar ver se vai dar pra mostrar aí. Aqui, ele já tá preso aqui dentro da câmara. Então, a gente empurra ele com a punção aqui pra dentro. E bota ele pra dentro da guia dele. Ele já vai aliviar aqui em cima de novo. Aí você já consegue. Não foi tudo. Aqui, ele empurra a garra lá dele, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Deixa eu voltar ele pro lugar que ele fica mais evidente. Tá aqui, ó. O extrator tá aqui. Então, eu vou empurrar a ponta dele pra dentro da guia onde ele corre. Então, eu empurro. Tentando mostrar pra vocês aí que é isso que é difícil de fazer. Então, eu empurro ela pra dentro. Entrou, você pode vir aqui que ele já vai sair com facilidade. A gente pega ele com a mão. Ou então, com o próprio pininho mesmo, empurra. O extrator vem à mão. A parte de cima tá completamente desmontada. Vou colocar aqui na nossa caixinha. E agora vem pra parte de baixo, pro frame. O frame já é um pouco mais complicado de desmontar. Porque, nesses casos, onde eu tenho o ADC e a trava 80, eu preciso tirar as talas. Pelo menos, essa desse lado de cá. A tala do lado direito. Por quê? Pra eu poder ter acesso ao pino que segura a trava ambidestra. Não preciso desmontar os dois. Eu desmontando só esse aqui já resolve. Então, eu tiro os parafusos. Empurro ela aqui por dentro. Ela vai sair. Uma ferramentinha que é boa, a gente também tem nessa hora aqui de trabalhar. É uma pinça, tá? Tenho sempre em mãos uma pinça pra poder facilitar. Principalmente na hora de montar os dois componentes da trava 80. Então, tá aqui. Tirei a tala porque eu vou precisar tirar esse pininho que tá aqui dentro. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Aqui dentro tem um pino, uma trava, tá vendo? Eu preciso tirar essa trava. Como é que eu vou tirar essa trava? Aquela ferramentinha que eu fiz, um preguinho virado. Tá vendo? Eu só peguei um preguinho e virei. Eu vou pegar essa ponta, encaixar aqui dentro do furo. Ele é passante, aquele pino que eu mostrei. Ele tá aqui em cima. Foco, olha lá. Ele tá aqui em cima e passa lá pra baixo. Tenho vendo que isso aqui empurra aqui dentro pro pino poder subir. Se não tiver saindo com facilidade, vai ter que pegar... Não era essa ferramentinha que eu tinha feito. Eu tinha feito outra e sumiu. Deixa eu ajeitar essa aqui com alicate rapidinho. Então eu já mostro como é que ela fica melhor pra trabalhar. Fazendo um arranjo técnico de última hora. Pegando dois alicates aqui e fazendo um L no pré. Desentortada. Pronto, assim ele tá melhor. Ele maior, ficou melhor. Então eu vou inserir ele aqui dentro, ali do furo, onde tá a trava. E eu vou precisar, na primeira vez agora, que eu já vou precisar do martelinho aqui pra poder expulsar esse pino. Tentem usar sempre... Eu uso esse martelinho porque ele tem um lado de latão e um lado de tecneu. Tentem usar sempre o lado de tecneu pra não estragar a tua arma. Pra não deixá-la marcada. Então eu vou colocar aqui de novo. Quero tentar de fazer de uma forma pra que vocês possam enxergar o pino sendo extraído. Ficar mais claro onde é que ele tá. Meio duro. Aqui. Conforme eu vou empurrando com o prego, ele vai saindo aqui em cima. Foi difícil ali porque eu queria mostrar pra vocês. Empurra ele com a mão, ele sai fora. Vem cá meu filho, não grude aqui não. Aqui. Essa é a travinha. É um pininho que trava a trava ambidexta. Não percam esse pino. Bota aqui na caixinha. Vou tirar minha ferramentinha. Como é que eu começo a desmontagem do frame? Como essa pistola tem um sistema ADC. Pra quem não conhece, o sistema ADC é mais uma trava de segurança. Além da trava de empunhadura. Essa você leva o cão à frente com a mão. Ele trava, trava o gatilho. A arma não funciona. O percussor não dispara. O cão não vem, não dispara. Como é que a gente faz pra voltar? Empurra. Essa travinha aqui na coach normal seria uma trava de gatilho. Essa aqui a gente empurra lá pra baixo. Ela vai voltar o cão retaguarda. Trouxe o cão à frente e a mão. Empurra aqui a retaguarda. Como a trava é ambidestra, ela funciona dos dois lados. Puxou pra baixo. A trava vem retaguarda. Pra desmontar o frame eu preciso começar por aqui. Eu preciso tirar essa trava ambidestra. Posso fazer de duas formas. Eu posso fazê-la com a casa da mola real colocada ou fora pra já tirar a pressão. Porque o que é fato é que eu só consigo tirar a trava do ADC com o ADC ativado. Se eu vier aqui e desmontar, assim como na 1911, a casa da mola real, eu vou tirar o pino. Ela já vai pular porque ela tá com uma pressão. O ADC não tira, é só o martelo que vem à frente. Ele continua com pressão. Então, eu tiro o pino, sai fora. Aí eu consigo. Seguro aqui com o dedo, o beaver pra não sair. Mantenho o ADC pressionado. Venho aqui e começo a puxar essa trava pra um lado e pro outro. Pra ela vir à frente. Não precisa bater. É jeito. Vem balançando ela pra cima e pra baixo. Ela vai vir à mão. Soltou. O beaver já vai cair. Pode tirar com essa mão. Ela tem um lado que é mais largo. Você chega ele pra cima. E desmonta. A mola triples também, essa hora, já vai sair. E você começou já a desmontar toda a parte de baixo. O pino aqui, eu acabo ficando do mesmo jeito da... O pino que segura o cão, ele é igual. Tanto na séries 80 quanto na séries 70. Então é um único pino. Na verdade você vai perceber que o pino é diferente. Porque esse pino aqui tem um ressalvo. Que é onde é fixado a outra trava. A trava do outro lado. A trava ambidestra. O eixo dela de rotação é justamente dentro desse pino. Aqui ó. Ele tem a parte mais larga pra você montar. E ele não sai. Ele só sai nessa posição. Então eu vou chegar isso tudo aqui pra lá. Que a gente não vai estudar agora. Eu tirando aquele pino, o cão vem a mão. A diferença, tá vendo? O sisteminha de mola do sistema ADC. Que é o que não tem na outra... Na plataforma na série 70. Essa também a gente pode empurrar, tirar o plug e a molinha que dá a pressão na travinha do retém do ferrolho e na trava do sistema ADC e na alavanca do sistema ADC. Agora que vem a grande diferença da série 80. Ficou esse pininho menor aqui. Com o plug eu vou empurrar esse pininho aqui. Pra ele sair pro lado de cá. Ele vai sair. Eu vou segurar em pé pra vocês verem. Ali dentro ainda tá o... O beaver, o sear, desconector e as duas pecinhas da trava 80. Vou puxar um a um pra que vocês vejam. Essa é a primeira trava do sistema 80. A segunda já caiu. Tá aqui. Segunda trava do sistema 80. Sear e desconector. Padrão conforme a série 70. Todo padrão do sistema 1911. Pra tirar o gatilho é a mesma coisa do outro. Eu vou usar a própria... Nem vou usar a ferramenta. Mas se quiser pode usar uma ferramentinha. Uma chavinha de fenda bem pequena. Mas ou então pode usar a própria mola tríplice. Aquela fendinha que ela tem. Pressionou aqui dentro do furo. Coloca aqui e gira no sentido anti-horário. Pressiona tudo e gira no sentido anti-horário. A trava vai vir a mão. Retendo o carregador vem aqui que é o que trava o gatilho. Ah, o gatilho não vai sair com essa tala. Então retificando. Pra poder fazer a desmontagem completa. Precisa fazer a desmontagem completa. Tem que tirar as duas talas. Essa tala aqui é o contrário das outras antigas. Ela não deixa o gatilho sair. Ela tampou a saída do gatilho. Então vamos colocar o parafusinho pra lá. Tira essa tala também. Aí sim o gatilho vem à mão. Pode ver que esse é um gatilho da plataforma 2011. Ele é um gatilho mais largo do que aquele padrãozinho que a gente viu da 2011. Como é que funciona aqui o sistema da trava 80? Ele funciona nos dois eixos distintos. Esse eixo aqui do ciro e do desconector. Esse eixo aqui o do gatilho. Do cão, perdão. Quando o gatilho... Isso aqui fica apoiado no gatilho. Quando o gatilho você aperta, ele empurra essa travinha que empurra a parte de baixo dessa alavanca e sobe essa lingueta, ativando a trava do percussor que está lá no slide. É assim que esse sistema funciona. E ele trabalha em paralelo com o ciro e do desconector. Quem vai fazer uma customização mais profunda na pistola precisa arrumar um plate pra tentar tampar esse buraco aqui dentro. Que é onde trabalham os dois sistemas. Nas séries 70 não tem esse buraco. O frame é desse jeito aqui. Ele é sólido dessa forma. Nas séries 80 desse lado, tá vendo? Ele já tem um buraco aqui. A chave até entra dentro. E não passa. Nas séries 70 ele é dessa forma todo liso. Então agora vamos começar a remontagem. Como é que a gente remonta? Gatilho sempre nessa posição. Com esse chanfro desse lado. Insiro o gatilho. Entro com a trava com o retém do carregador. Coloco ele no lugar de novo. Vou usar a chavinha aqui pra mostrar que também serve. Uma chavinha de fenda bem pequena. Coloco ela aqui. Vou pressionando e girando no sentido horário. Até achar o vinco do parafuso. Enchou, travou. O gatilho tá travado no lugar. Agora vem a grande dificuldade. Que é montar esse sistema da série 80. A posição correta dele entrar na pistola é essa. Isso aqui vai apoiar naquela alavanca do gatilho. E isso aqui vai ficar lá em cima do frame. Essa aqui é muito fácil de colocar. Eu vou começar com vocês pela mais difícil. Então eu vou colocar ela antes de botar o círio desconector. Eu vou tentar botar com o dedo. Porque se você não tiver o pinça em casa vai ficar mais fácil de fazer. Então como é que ela vai entrar? Você só vai tentar apoiar ela aqui na base do gatilho. Vai tentar apoiar ela aqui. E girar pra aquela casa e nesse furinho que tem aqui dentro. Que é o furo do... Cadê aqui? Que é o furo da travinha do círio do desconector. Então eu venho. Apoio ela aqui com o dedo mesmo. Vou tentar jogar pra... Apoio ela aqui. Empurro ela até lá. E pronto. Pra ficar mais fácil. Eu vou tentar... Tô tentando mostrar pra vocês aqui. Eu vou inserir o pino aqui embaixo. É porque se eu virar muito ela... Se eu virar muito a pistola a peça cai. Aí ó. Aqui deu pra ver no melhor. Tá vendo aqui como é que ela vai entrar? Aqui foca. Ela vai colocar ela de novo. Mostrando pra câmera. Então ela tá ali dentro. Eu vou apoiar ela aqui no gatilho. E vou empurrar... Ela até... Ela casar o furinho. Oba, foi muito. Ela casar o furo do desconector. E do círio. Como é que eu faço? Põe uma chavinha. Olha lá. Põe a chavinha e ela passa aqui. E já segura todo mundo no lugar. Tá vendo? Ele não sai mais. Deixo aqui ele apoiado. Lembra? Posição do círio e do desconector. O cão vai correr aqui dentro. Então... O círio vai pra cima. O desconector com o plate. Que apoia no gatilho pra baixo. Então eu entro com ele dessa forma. Lá na... Dentro do lugar dele. Se vocês tiverem uma pinça. Eu gosto de fazer assim ó. Que é mais fácil. Você já pinça o conjunto completo. Vou pegar aqui o conjunto de novo. Segurar o pino. Vou tirar o pino pra frente. Porque eu empurrei ele muito. Ele vai atrapalhar o círio e o desconector entrar. Tiro ele da frente aqui. E já insiro... O círio e o desconector no lugar deles. O desconector já tem o furo. Lá direitinho. Ele entra aqui no lugar. Posso usar agora a própria função. Pra ir regulando. E achando o lugar do... O furo certinho do círio e do desconector. Tá. Vou empurrando aqui. Opa. O do círio já foi. O desconector já foi. Deixa eu ver aqui. Acho que passou todo mundo. Passou. Trancou. Vou pegar o pino. Do círio e do desconector. Lembrem de novo. É o pino mais fino. Do conjunto. Entra nesse furo bem próximo aqui. A curvinha onde trabalha a trava ambidestra. Coloca ele de cá. Já vou empurrando. Que ele vai empurrar a função de volta. Pro lugar. Pronto. O sistema de círio e desconector. E a primeira alavanca da trava 80. Já estão montados lá dentro. Tá vendo? Aqui tá a pontinha da trava 80. Onde ela apoia no gatilho. Aqui ó. Ela apoia no gatilho. Na hora que a gente aperta o gatilho. Ela sobe. Fazendo. Levantando. A outra segunda parte da trava 80. Agora a gente vai entrar com o cão. O cão também. Não se importem com essa plaquinha do sistema DC. Ficar pra frente desse jeito aqui. Não tem problema. Mas é importante a gente entrar com ela da mesma forma. Que entra na outra plataforma 1911. Entra com ela já empurrando. Pra ela já ficar na posição. Alinhando os furos. Ah. Essa aqui como é que é mais fácil de aplicar. Tá vendo? Que aqui no frame ela já tem esse corte. Então a gente só vai. Enxergar aqui por cima. Vê conforme fica melhor de vocês verem. Aqui ó. E. Deixa ela cair aqui dentro. Pronto. Ela já vai pro lugar dela certinho. Certinho. Tá vendo aqui? Ela já foi lá pro lugar dela certinho. Ela fica naquele buraco. E não atrapalha ninguém. Pego o cão. Entro com o cão já. Alinhando a furação dele. Deixa eu ver se... Olha lá. Tá vendo? Já alinhando o furo. E eu vou pegar agora o pino do cão. Lembra que nessa... Que nesse equipamento. Ele é diferente. Ele tem... Uma pontinha. Então coloco ele aqui. Dou uma mexidinha pra ele achar realmente o alinhamento. Ele saiu do lugar aqui. Deixa eu tirar ele pra enxergar melhor. Pra facilitar. Usa a punção. Coloca ela. Dá uma mexidinha. Ela já vai alinhar o furo certinho. O pino vai só descer pro lugar. Pronto. Travinho 80 no lugar. Ela vai subir. A hora que eu apertar o gatilho. Travinho 80 no lugar. O sistema tá todo funcional de novo. Leva o cão à frente. Aperta o gatilho. Se ele ficar com pressão. Porque ele precisa ficar à frente. Deixar a arma assim de lado pros pinos não caírem. Levanto a alavanca do cão. E vou entrar agora com a mola triplice de novo. A mola triplice nesse caso vai apoiar. Ela já tem o lugar dela aqui. Do entalhe de baixo. A gente apoia ela lá dentro. Entra com a parte aqui e apoia ela lá dentro. Ela já vai pressionar o sear, o desconector e essa última aqui que é a do beaver. Então segura ela aqui no lugar. Pra ajudar a segurar ela na posição. Vou usar a casa da mola real. Não precisa colocar ela até o final. Só pra ela apoiar ela e ficar quietinho. Posso soltar já a alavanca do gatilho pro lugar. E vou pegar o beaver. Nessa hora já vou encaixar o beaver aqui. Fica atento porque o pino do gatilho tem que estar dentro do buraco da casa da mola. Já vou encaixar o beaver no lugar também. Opa, a casa quis cair. Então alinho o furo. Tá vendo? O furinho lá tá alinhado. Vou levantando a casa da mola até ela entrar no lugar. Já posso pegar o pino que trava a casa da mola real. Lembra esse é o pino que tem o vinco no meio. E põe o lado côncavo pro lado esquerdo da pistola. Já posso usar o martelinho aqui pra empurrar. Ou pode fazer na mão também. Tem que estar bem no lugarzinho senão ele não vai. Aí. Mas posso usar o martelinho do lado de tecniu pra não estragar tua pistola. Pronto, já foi pro lugar. Tá com a casa já tá apoiada. Seguro aqui agora. Agora, o que segura o beaver no lugar são as duas travas. São as travas anguidestras. Eu vou entrar primeiro com a do lado esquerdo. Entro com ela aqui no local. Ah, perdão. Eu preciso encaixar a do lado direito. Onde tem aquele vinco no pino que segura o cão. Então eu pego a parte mais... Ele tem uma partezinha que é mais aberta aqui embaixo. Entro com ela aqui. E rodo ela pra baixo. Já deixo alinhado aqui porque o furo da outra trava... O pino da trava ambidesta de lá vai sair de cá e conectar nessa parte que é retangular aqui, ó. Então volto pro lado de lá. Seguro esse pino aqui mais ou menos na posição. Entro com ele aqui no furo que eu já deixei alinhadinho aqui do beaver. Não tem muito segredo. Ele já vai entrar aqui. Opa, perdão. Tá faltando a molinha aqui. Molinha da trava. Pininho menor pra frente. Pino maior pra trás. Entro com a trava aqui. Já encaixa no lugar. Se ela não tiver saindo aqui com facilidade... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como é que ela vai sair? Aqui, ó. Ela já precisa sair daqui mais ou menos na posição. Não dá pra voltar depois. Então por isso que ela tem que estar alinhada. Coloca ele já no lugar e encaixa. Da mesma forma... Que a trava ambidestra... Só sai com o ADC ativado. Eu vou precisar ativar o ADC. Puxo o cão, a retaguarda... E volto o ADC pra mão. E volto o ADC com a mão. Ele não vai travar. Porque a trava ainda não tá instalada. Segura ele com a mão. E aqui dentro, ó. A travinha ali tá impedindo a trava ambidestra de entrar no lugar. A molinha. Dá uma empurradinha nela aqui. Só de empurrar, ele já pula e cai no lugar, travando o cão no lugar. A ADC tá funcionando de novo. Beleza? Esse mecanismo aqui já tá todo remontado. Vamos colocar as talas de volta. E aqui. Vamos precisar disso aqui agora. Vamos colocar as talinhas de volta. Esse modelo dessa trava, dessa tala, é uma tala original. Essa tala aqui é a original do equipamento. Aí eu posso colocar ela, não vai me impedir de colocar o pino. A gente tem que colocar o pino que trava a... A trava... O pino que trava a trava ambidestra do lado direito. Vou colocar ele de volta agora. Lembra aquele pino bem pequenininho que nós tiramos da trava ambidestra? A gente vai colocar ele de volta. Como é que ele entra? Tá vendo o furinho dele ali? Olha lá, passante direto. Apoio ele aqui no lugar. Aqui. E com a própria punção, eu empurro ele de volta pra dentro do buraco. Pra ele ficar bem justinho, pode apoiar e empurrar bem. Porque ele vai casar. Tá aqui. Foco. Travadinho lá no lugar de novo. Como é que a gente parte agora pra montagem do... O frame já tá montado. Vamos partir agora pra montagem do slide. Vamos aqui, extrator, percussor com mola, trava 80 e plate. Montagem é ao inverso daquilo que a gente fez. Vamos entrar com o extrator primeiro. Vamos entrar com o extrator no lugar. Lembra que esse extrator tá com bastante pressão e ele tá com aquela dificuldade. Então pode dar uma batidinha de leve até ele vir pro lugar dele. Colocamos agora a trava 80. Vou tentar colocar com a mão aqui sem precisar da pinça. Coloco a trava 80 no lugar. Pra ela entrar, lembra, eu preciso dar uma aliviadinha aqui no extrator. Pronto. Aliviei. Aqui um pouquinho ela já foi pro lugar dela. Vamos alinhar com o extrator. Ficou torto aqui um pouquinho. Aí, beleza. Pode voltar o extrator. Aperta ela e volta o extrator pro lugar. Lembra de passar a punção e ver se o extrator não ficou muito pra baixo. Senão o plate vai dar trabalho pra entrar. Então tá lá, ó. O extrator, a casa aqui, ó. O plate vai correr aqui dentro. Então tem que tá bem alinhadinho. Senão ele vai parar. Coloca o percussor. Lembra que o percussor só movimenta. Se a trava 80 tiver ativada, então a gente pressiona ela com o dedo. Coloca. Um jeito que é fácil de montar com isso aqui. Afunda o percussor tudo. Solta a trava 80 que o percussor não vai voltar. Fica mais fácil na hora de você inserir o plate de volta. Insere aqui o plate. Ele vai pro lugar. Na hora que eu pressionar a trava 80, ela vai aparecer. O percussor vai aparecer. Pronto. Vou entrar agora com o cano. Travo ele no lugar. A bucha. Que essa buchinha cônica desse modelo é diferente. Entro com a bucha. O plugue e a mola. Entro com a mola no lugar. Seguro aqui. Pressiono ela com o dedo. E na hora de montar de volta, seguro aqui com o dedo. Com a retaguarda. Encaixo o trilho. Levo, alinho a posição de novo. Venho com a trava do bloco, que é o mesmo retém do ferrulho. Vesso com ela por baixo. Alinhei o rasgo e a pecinha. Pressiono ela. Entrou. Tá aqui. Resete. Biver. A DC. E tá feita a nossa desmontagem. Montagem completa da MD2 GC no calibre 380 com sistema DC. Essa partezinha aqui da trava 80 é talvez um pouquinho a mais complexa desse processo. Mas com bastante cuidado. É uma ferramentinha. Se tiver uma pinçazinha ajuda bastante na hora de fazer essa montagem. Às vezes o dedo é meio grosso pra entrar nos espaços. Uma pinçazinha quebra um galhão na hora de fazer essa montagem. Você monta muito mais rápido e sofrendo pouco. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês ensinando a desmontar essa parte de cima de uma pistola série 70 que eu tenho aqui. A única diferença é que ela tem uma guia de mola completa. Não só aquele toquinho. Que a hora que eu chego ela retaguarda, ela aparece a guia de mola aqui. O sistema é parecido com esse, mas não dá pra desmontar dessa forma aqui. É um pouquinho diferente. Mas eu vou fazer um vídeo e em breve eu posto aqui pra vocês. Se alguém tiver alguma dúvida quanto ao processo, ficou alguma coisa muito rápida, pode entrar em contato com a gente que a gente dá um auxílio aí pra vocês. Enquanto é isso aí, um abraço, valeu!